Fiquei curioso o que você falou, a gente passou esse tempo falando sobre as oportunidades que algumas pessoas perdem por falta de, ou uma gestão de carreira né, uma gestão profissional, ou também por falta de, talvez uma base, um lance de saber botar os pés no chão. Você falou que, porra, foi pro Uruguai, botaram um hotel do caralho pra você, chegou um momento que ficou, porra, hoje eu tô grandão, então vou tirar uma onda. Cara, eu já tive, eu tava até pensando hoje sobre isso, teve uma fase da minha vida assim, porque assim, foi muito rápido, como eu falei, foram 4 meses eu já era o maior, 6 meses eu já tava ganhando um dinheiro muito bom, 5 dígitos por mês, pra um cara que era endividado, desempregado, tipo, minhas pretensões com o que eu fazia, eu trabalhava no shopping, trabalhava na C&A, e ganhava um salário mínimo, e eu pensava que com 30 anos eu ia conseguir ter uma casa e um carro. Eu, com 22 anos, eu já tinha um carro importado. Sim. Já tinha viajado pra dois países, minha família toda, nunca ninguém saia do, do, do país, muita gente, nem andou de avião, e aí foi acontecendo, e dentro da própria família acontece um, um negócio assim de, é, olha lá, mais uma questão material. Eu sei como é isso, cara. E eu sempre fui de boa, sempre fui tranquilo, hoje mesmo, pra você ter noção, eu vendi meu carro e comprei um sítio, saí da zona sul pra morar no interior. Porque eu já não sou mais aquele cara que tem as coisas materiais, se apega a isso, sabe? E eu já fui muito no começo, no começo foi porque eu tava ganhando dinheiro e não tinha compromisso com o dinheiro, então eu estourava, fazia besteira, e achava que eu era o dono do mundo. Até dentro de casa mesmo, com minha mãe, assim, eu ajudo ela, ajudei ela muito, eu sempre ajudei e ajudo até hoje. Mas, discussõezinhas beixas, porque a gente, quando é novo, né, acha que, porque tem dinheiro, pode tudo. Tem um rei na barriga, né? Exatamente. Você vê que doido, você parece ser muito precoce. Olha que doidice. Sim, pra você ter noção, eu sou um dos maiores das apostas, sou dentro do top 10, top 5 de apostas, fora, entrando o trader. Dentro dos mais conhecidos e sou um dos mais novos também. Dentro dos mais conhecidos e sou um dos mais novos também.